Senhor, aqui estou eu de joelhos, Trazem os olhos vermelhos de chorar porque peguei. Senhor, por um erro de momento não cumpri o mandamento, O nono da vossa rei. Senhor, eu gostava tanto dela, Mas não sabia que ela ao outro pertencia. Perdão por esse amor que foi cego, Por esta cruz que carrego, dia e noite, noite e dia. Senhor, dai minha força pertencia, Quase sempre a inconsciência, Terás o remorso depois. Mandai para esse caso como Com formação para um, Felicidade para dois.